Quando Israel Saliou da terra de Egipto Eles salieron com grandes riquezas Eles vieram O poder de Deus Porque eles salieron de Adi Vendo as senhales que Deus Havia Etio Como nós outros sabemos As 10 plagas foram enviadas Para que Israel fuera Liberado Não é assim? Mas quando Israel Estava saliendo de Egipto Eles salieron E se enfrentaram Con el mar El primero desafío La primera prueba Que Israel enfrentaría Porque Adiante Egipto Não hubo ninguna intervención Del pueblo El pueblo absolutamente No hizo nada Que nisso todo Foi Deus Não é assim? Sim ou não? Apenas Moisés Iba E obedecia La orden de Deus E Las cosas se davam Mas foi Deus Quem realizou Toda la obra Mas aqui delante Del mar Já estaba El pueblo E aí Es lo que entra Lo que yo quiero hablar Para usted Los tipos de personas Que hay dentro De la iglesia Aquelas personas Que cuando Elas Están Chegaron En la iglesia Elas Vieram El poder De Deus Porque usted Está en la iglesia Hoy Porque de alguna manera Usted fue beneficiado O no es así Usted fue curado Usted fue liberado Su matrimonio fue reconstruido Usted fue transformado Enfim Alguna cosa Aconteceu O sea Deus manifestó En su vida Sem alis Sem alis Foran manifestados E no apenas En su vida Como usted Também A visto En la vida De Otras personas Sin embargo La La vida Cristiana Es una vida Donde nosotros Vamos Constantemente Estar Enfrentando Luchas Adversidades Nosotros Sempre vamos Estar Por delante De los mares De la vida Sempre Van a surgir O sea Yo no puedo Pensar Que por el hecho De que yo me entregue A un señor Jesús Que yo ya estoy Libre No Nada de eso Yo tengo que tener Consciencia Que Constantemente Yo voy a estar Enfrentando Problemas Situaciones Que se van a levantar Entonces Constantemente Yo voy a estar Enfrentando De una manera O de otra Ellos se van a Apresentar Y ahí Entra La reacción De la persona Es en esta hora Que uno Se va a conocer Porque cuando Todo va bien Todo el mundo Es de Dios Todo el mundo Cree en Dios Dios siempre es Maravilloso Dios siempre es bueno Pero Cuando nosotros Nos vamos Enfrentando A las situaciones Que vamos a tener Por delante Es que vamos A revelar Lo que realmente Está Dentro Porque nuestra Reacción Muestra Lo que hay Dentro De nosotros La manera Como yo Reacciono Ante Una situación Revela Lo que yo Traigo Adentro Muestra Lo que yo Soy Yo puedo Muy bien Aparentar Yo puedo Muy bien Vestirme De una Figura Mas cuando Yo me Enfrento A una Diversidad Yo voy Revelar Lo que yo Traigo Dentro De mi Fue lo que Aconteció En este Episódio Ellos Estaban Delante Del mar Y por detrás De ellos Venía Los Egipcios El faraón Con su Eres 14 Verso 11 14 11 Mira La reacción Que Israel Tuvo Ante La situación Dijeram A Moisés Acaso Acaso Não había Sepulcros Em Egipto Para que Nos sacaras A morir Em Nelo Deserto Porque Nos Há tratado Desta Maneira Sacando Nos De Egipto Não Existo Lo que Te Hablamos Em Egipto Dizendo Derra Nos Para Que Para Que Para Que Sirvamos A luz Egipto Ou seja Nós 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 Dijimos Moisés Derra Nos Ser Esclavos Nós Queremos Ser Esclavos Nos Gusta Ser Esclavos Não Foi Isso Que Dijimos Em Egipto Aí Dijeram Por Que Merronos O Biera Sido Servir A Luz Egipcios Que Morir Adonde Então Se Aqui Nós Encontramos O Primeiro Tipo De Persona Que Classe De Persona É Essa La Persona Que Reclama É Aquela Persona Que De Todo Ela Reclama Ela Reclama Ela Vive Para Reclamar Ela Reclama De Todo Ela Murmura Ela Passa Por Um Problema E Lo Primeiro Que Ela Asse É Questionar La Fé Questionar A Deus Questionar La Iglesia Questionar Ah Mas Dio Isso Isso Dio Hago A Que Dio Dio Hago Todo Lo Que Me Dizem E Por Que Dio Estoi Assim E Por Que Minha Vida Não Câmbia E Por Que Não Acontece É Essa Classe De Persona Porque Quando Ela Asse Isso Ela Só Lo Revela La Incredul Lidá Que Ela Adentro Ela Revela Isso Então Se Ela Persona Ela Passa Por Uma Dificuldade Ela Já Começa A Reclamar Ela Começa A Murmurar Ela Começa A Questionar A Deus E A Dizem Ah Mas Dio Dois Décimos Dio Hago Isso Hago No Outro É Como Aquela Persona Que Um Dia Os Tele Isso Um Favor E Depois O Tele Quere E Tchar Encara Lo Que Isso Só Lo Que Quando Dio Do Me Dizmo Dio Não Lhe Estou Assendo Um Favor A Deus Estou Devolvendo Lo Que É De Ele Mas Mas Há Personas Que Porque Elas Som Como Israel Elas Imediatamente Manifestam Essa Reacción La Reacción De Elia É De Murmuração É De Reclamação Ela Não Consegue Ver Los Benefícios Que Ela Obtener Después Ela Só Não Consegue Vê La Dificultar Ela Só Não Consegue Ver Aquele Momento Ela Não Consegue Vê Lo Que Está Preparado Ela Não Consegue Ver Que Por Detrás De Aquele Problema Há Uma Bendição Que Por Detrás De Aquela Situação Adversa Há Uma Grã Vitória Se Me Hago Entender Sim Ou Não Ela Não Consegue Entender Isso E Por Isso Que Ela Nunca Sale Del Problema Porque Ela Vive Para Reclamar Ela Vive Murmurando E Então Elia Revela Incredulidade Incredulidade Me Está Compreendendo Sim Ou Não Cuidado Para Que Você Não Caiga Nesse Error Para Que Você Não Tenga Esse Tipo De Comportamento Porque Isso Não Lhe Agrada A Deus Mas Oh Bispo Como Que Você Quere Que Eu Me Ponga Se Eu Estou Passando Por Ele Problema Se Eu Convivo Com Ele Problema Se Esse Problema Amanece Se Acuesta Comigo Como Que Você Quere Que Eu Viva O Bispo Eu Quero Que Viva Por Fé É Isso Que Eu Quero Que Você Haga Você Tiene Que Cambiar Essa Maneira De Ser Você Tiene Que Cambiar Essa Naturaleza Que Você Trai Por Isso É Necessário Que Você Venga A Nascer De Novo Porque Mientras La Persona Não Nasce De Novo Ela Continua Com Essa Característica Que É Uma Característica Que Ela Já Trai Para La Iglesia Ela Já Trai Isso Já Está Com Hélia É A Naturaleza Da Hélia E Ela Tene Que Cambiar Isso Porque Isso É Danino Isso Há Se Danho A Hélia Há Se Um Danho Emocional E Pior Há Se Um Danho Espiritual Porque Ela Persona Não Vai Conseguir Relacionar Se Com Deus Dessa Maneira Vou Repetir Intente Relacionar Se Com Uma Persona E Todo Tempo Reclamando Com Essa Persona Intente Intente A Ser Você Não Vai Conseguir Você Não Vai Soportar Assim É Deus Como Que Deus Você Vai Relacionar Com Se Se Dio Vivo Murmurando Reclamando Se Dio Vivo De Malas Deus Não Pode Relacionar Se Com Com Ele Entende Minha Situação Mas Ele Quere Que Dio Aprenda A Confiar Nele Amém E Usted Sabe Que Fé É E Certeza Quando Dio Vivo Por Fé Então Se Essa Fé Me Dá Paz Eu Estou Vendo O Problema Eu Não Estou Ignorando O Problema Mas Eu Tenho Certeza Que Eu Vou Vencer Esse Problema Quando Não Importa Se A Fé Não Está Limitada A Tempo Minha Espacio A Fé Vai Mais A De Isso Mi Fé Me Dá A Mim La Certeza Quando Que Eu Vou Resolver Não Sei Eu Sei Que Vou Resolver Gente Eu Vivi Isso Eu Me Entreguei A Jesus Eu Me Converti Me Converti Eu Me Baltizei Nas Águas Eu Fui Baltizado Com Espírito Santo Eu Fui Colocado De Obreiro E Me Papai Alcoólico Me Papai Alcoólico E Eu Era Obreiro Eu Expulsava Demônio Orava Liberava Eu Fui Colocado De Auxiliar E Meu papai Era Alcoólico Quem Vive Por Fé Vive Dentro De Uma Certeza Eu Tenia Certeza Ao Princípio Eu Não Tenia Ao Princípio Eu Era Esse Pulgoso Estou Fabulando Eu Era Esse Pulgoso Eu Era Igual Esse Esse Perro Pulgoso Eu Era Assim Porque Eu Veia Ele Aí E Eu Começava A Reclamar Ah Mas Eu Estou Acendo A Cadena Caramba Eu Estou Orando Eu Estou Devando A Fotografia Eu Estou Acendo Os Propósitos Eu Estou Acendo Mis Votos Põe Eu Se La Campanha Põe Por Que Não Acontece E Eu Iba E Reclamava Com Deus E Sabe O que Acontecia Nada Sabe Por Que Eu Era Incrédulo Eu Era Incrédulo E Minha Incredulidade Se Expressava Em Mis Reclamos Até Que Eu Entendi Isso Eu Entendi Que O Rusto Vive Por Fé Não Por Vista Ele Vive Por Fé E Se Eu Vivo Por Fé Então Se Do Que Estou Vendo Não Me Interessa Lo Que Interessa É Lo Que Eu Creio Vai Acontecer Lo Que Eu Creio E Não Lo Que Eu Estou Vendo Isso É Fé Mas O Bispo Como Você Aprendeu Isso Por Ele Espírito Santo Eu Tuve Que Nascer De Noivo Solo Quando La Persona Nasce De Noivo É Que Ela Entende Isso Então Eu Sei Que Mentalmente La Persona Entende Isso Porque É Muito Claro De Entender O Problema Não É Solo Entender Ele Teme É Vivir E Deus Solo Vou Conseguir Vivir Dentro Dessa Fé Se Se Realmente Eu Vengo A Nascer D Espírito Santo É Isso Na Obra D Espírito Santo Aqui Dentro Aqui Dentro Então Quando Eu Entendi Quando Espírito Santo Isso Revelar Isso Então Para Mim Não Interessava Mais Porque Deus Já Sabia Que Era Um Problema Vencido Deus Já Sabia Eu Chegava La Casa Muitas Bezes De Obreiro E Mi Papai Estava Boratio Em Ele Sofá Sentado Mas Boratio De Tão Boratio Que Ele Não Conseguia Sali De Sofá Para Ir Para Quarto De Tão Boratio Que Estava Tirado Em Sofá Eu Veio Aquedio Já Não Me Causava Mais Essa Reacción De Por Que Por Que Acabou Então Se Eu Aprendi A Usar A Fé A Vivir La Fé E É Isso Que Eu Quero Que Aprenda Porque Mientras Você Tenga Esse Tipo De Reacciones Esse Tipo De Comportamento Você Não Vai Resolver Su Problema Não Vá Você Vai Estar Dez Anhos Vinte Anhos Trinta Anhos Em Iglesia Cargando Esse Problema Porque La Incredulidade Le Provoca Esse Tipo De Reacción Como Israel Eles Já Haviam Visto O Poder De Deus Eles Já Haviam Visto As Maravilhas Mas Quando Se Enfrentaram Ao Problema Foram Reclamar Por Que Que Eles Não Usaram Na Fé Por Que Eles Não Disseram Moisés Nós Nós Confiamos Nós 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 Cremos Que Deus Deus De Impossível Porque Eles Eram Incrédulos E Quando Se É Incrédulo La Unica Coisa Que Se É É É Que Reclamar Murmurar Então Se Inibidia Culpa Me Engano Que Me Quer A Ser Mal Ou Se Eu Culpo Todo Mundo Eu Não Porque Eu Sou Um Santo Ser Nunca Vou Acambiar Nunca Solo Quando Se Nasce De Noivo Aquela Persona Conseguir Entender Isso Solo Quando Se Tiene Una Experiencia Com Deus Es Que La Persona Entende Isso Amém Gente Me Está Compreendendo Então Se Tendemos Um Lado De La Moneda Ou Se Esse Tipo De Gente Mas Também Tendemos El Outro Aí Diz Assim Verso Número 13 Pero Moisés Digo Ao Pueblo Que Foi Lo Que Moisés Digo No Tem Mais Mira Me A Mim Por Favor Moisés Não Estava Vendo Lo Mismo Que O Pueblo Veia Sim Ou Não Ele Veia Faraon Ele Veia Ele Ersto E Ele Veia No Mar Algo Que O Pueblo Algo Que O Pueblo Mas Veio Aquela Atitude Moisés Foi Completamente Diferente Delas Personas Moisés Digo Não Demais Está De Que Então Como Aquela Persona Tem Que Estar Firme Tem Que Estar Firme Ao Contrário De Estar Reclamando Ele Digo Estar Firmes Aí Uma Versão Que Diz Assim Estar Cajados Na Versão Bíblica Que Diz Estar Cajados Em Outras Palavras Moisés Digo Assim Cajem Cajem Está Compreendendo Sim ou Não Em Outras Palavras Estava Assim Mas Moisés Digo Não Tengam Mido Estar Firmes Ou Mantengam Se Firmes Mantengam Se La Fé Aí Ele Diz E Vê Então Se Eu Só Lopo É Do Ver Se Primeiro Estou Firme Se Eu Não Estou Firme Eu Não Vou Aver Nada Há Muita Quente Que Quere Ver Mas Ela Não Está Firme Ele Está Reclamando Então Moisés Digo Estar Firmes Estade Firmes E Vede La Salvação Que Eu Senhor Hará Oi Por Vossotros Porque Los Eripsios Aquenes Habeis Visto Oi Não Los Volvereis A Ver Ramaz Eu Senhor Peleará Por Vossotros Mientras Vossotros Entenderam Mientras Vossotros Que Vê lo que Moisés Diz Dois tipos De Personas Una Aqui E Lá Outra Que Queda Firme Mantengan Se Firmes E Ustedes Verão Lo que Deus Hará Amém Eu Sei que Há situações Que Desesperam A Todos Eu Entendo Mas Eu Não Entenda Como Eu Lhe Digo Eu Já Vivi Vivo Situaciones Adversas Eu Enfrento Situaciones Mas Nunca Me Vá Ver Reclamar Com Nádia Eu Quero Quero Porque Lo que Eu Tenho Que Resolver Eu Vou Para Lá Altar Eu Sei Como Resolvo Mis Problemas Eu Não Resolvo Min Problemas Reclamando Eu Não Resolvo Min Problemas Murmurando Eu Resolvo Min Problemas Em Lá Altar Por Isso Está Lá Altar Lá Altar É Para Isso Lá Altar É Para Que Eu Haga Proevas Com Deus Que Haga Desafios Com Deus Que Eu Mostre A Deus La Fé Que Eu Le Tengo E Aí Eu Vou A Ver La Salvação Que Deus Me Dará Porque Deus Quere Isso Ele Não Só Quere Bendecir Sua Vida Ele Quere Salvar Mas Como Que Ele Vai Salvar Se O Este Está Todo O Tempo Deus Quere Que Nós Samos Um Pueblo Firme Um Pueblo Que Confiemos Em Su Palavra Em Su Carácter Porque Deus É De Palavra Quem Aqui É De Palavra Você É Uma Persona De Palavra Se Você Dar Sua Palavra Você La Cumple Imagine Deus Se Diodudo De Sua Palavra Você Se Vai Sentir Ofendido Comigo Você Se Vai Ofender Comigo Ou Não É Verdade Se Usted Me Dá Su Palavra E Digo Não Usted Vai Eu Não Sou Nenhum Não Eu Vou Acumplir Porque Usted Sia Porque Nada Ele Gusta Que Su Palavra Se Questionada Aura Imagine Deus Se Deus Nos Deu Su Palavra Lo Mínimo Que Deu Pueda Ser Hã É Confiar É Confiar Porque Ele Vai Cumprir Amém Então Se Ele Deu A Palavra De Ele Ele Medeu Su Palavra Então Se Ele Medeu Su Palavra Ele Vai Cumprir Su Palavra E Aí Entra La Fé La Fé É Que Me Asse Estar Firme Nessa Palavra Eu Estou Firme Nessa Palavra Por que Eu Sabia Que Meu Papai Iba Se Convertir Porque Está Aqui Eu Cri Nesse Aqui Eu Cri Nesse Aqui Não Quise Ver Nada Era Um Borracho Que Eu Veia Mas Essa Palavra Me Dava La Palavra La Palavra Isso Aqui E Eu Me Mantuve Firme Hasta Que Eu Vi Quanto Tempo Passou Nem Se Nem Hago Coentas Porque Quem Anda Por Fé Não Se Preocupa Com Tempo Quem Anda Por Fé Sabe Vai Acontecer Se Vai Acontecer Oi Manhana Passado Manhana De Aqui Um Mês De Aqui Um Aí O Bispo Mas Eu Estou Estou Morrendo Você Não Pode Esperar Dez Anos Mas Quem Diga Que Vai Durar Dez Anos O O O O O O Mesmo Que Ela Está Diz Mira Lá Incredulidade Não Confia Estado Estado Que Firme E Se Que O Conselho De Moisés Eu Senhor Leia Por Favor Me Entras Voss Outros Que Se Que Conselho Crê Nesse Ele Vai Ser Jeov Vou Usar Minha Fé Jeov Vou Asse Minha Prova Jeov Manifestar A Ele Minha Fé Mas Vai Que Dar De Minha Boca Nunca Mais Deus Escuchará Um Na Queira Um Reclamo Nunca Mais O Que Ele Vai Escuchar É Me Clamor É Minha Oração De Fé Mas Não Reclamar Mas Orar Jeov É Orar Clamar Jeov É Aclamar Provar Jeov É Aprovar Mas Deus Nunca Mais Vai Escutar De Minha Boca Reclamo Murmuros Nunca Mais Por Ceuxo